Música Olha a animação aí, hoje o pânico da TV está muito legal Olha, todo mundo louco, olha o auditório em Sandecir, as Panicats, esta verdadeira paterna É o pânico da TV, hoje programado, tem novidades aqui, Silvio Vesco, foram atrás da Marta Suplicy Olha o que saiu, capa de todos os jornais, Estado de São Paulo, saiu na capa aqui do Jornal, Diário de São Paulo Saiu aqui na capa do Agora, no Jornal da Tarde, olha, tudo isso aqui, por quê? Porque a Marta chegou e nós fomos entregar para ela o quê? Não as sandálias da humildade, sim as galochas da enchente, você não pode perder hoje, está muito bacana Nós invadimos a Ilha de Caras, vocês vão ver daqui a pouquinho, está muito engraçado Sabrina levou a Marlene Matos numa praia de naturismo Vocês vão ver E o casamento da Eliana, que a Eliana não deixou a gente ir, mas nós entramos lá na festa dela Vocês vão acompanhar também Então, tem que fazer na televisão essa matéria, você vai ver daqui a pouquinho o quietinho e o mendigo na Ilha de Caras Mestre Fiodo, pensamento bonito para esse domingo, mestre Oi, pequeno Emílio, hoje de manhã estava eu sentado no vaso sanitário, cortando o rabo do macaco Quando vem um pensamento muito bonito Escuta só, existem dois tipos de pessoas Aquelas que choram e aquelas que vendem o lenço Muito obrigada Muito bem, muito obrigada, belas palavras Que apanhou, lembra da história lá que ele apanhou? Então ele veio aqui cantar para a nossa querida Luma Então pode entrar um fotógrafo de caras cantando essa melodia Ah, eu conheço ele É o quietinho É homenagem a Luma Tomei a câmera e fui bater Não quiseram aparecer E vieram me bater Tomei a câmera e fui bater Tomei chute até eu conhecer Tomei porrada até sem saber Foi o segurança de uma tal de Luma E eu tomei porrada até sem saber Vou fazer aula de karatê Tomei porrada até sem saber Foi o segurança de uma tal de Luma E eu tomei porrada até sem saber Vou fazer aula de karatê Cheguei lá, fui tentar Fotografar e vou na cara Cheguei lá, fui tentar Fotografar e vou na cara Me esconde lá no seu apê Não posso aparecer Tão querendo me bater Me esconde lá no seu apê Não posso aparecer Tão querendo me bater Tchau gente Obrigado aí pela audiência Valeu aí Foi muito legal Cada semana um pânico aí pra vocês Semana que vem a gente tá de volta Tchau Tchau, obrigado aí todo mundo também Valeu